Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dona Adele, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Desta vez aqui com mais um vídeo de Call of Duty no canal, desta vez com um vídeo de Call of Duty Black Ops 1 Galera, pois é, pra mostrar aqui pra vocês o que é um Call of Duty de verdade É muito bom galera, como vocês já ouviram o cara falar aí, estou num Team Net Match Hardcore, um mapa Hanoi E é muito bom cara, esse jogo aqui é o melhor código pra mim, entendeu? Me desculpe os fãs de MW2 Mas esse aqui é o melhor código pra mim, ele ganha tanto em qualidade de movimentação, que é isso Eu tô com uma Assault Rifle e o cara tá carregando ela, opa, já foi mais um, já foi o primeiro aliás E o cara carrega ela com um peso, tá ligado? Em qualidade de áudio, que pra mim ele é o melhor código com qualidade de áudio Depois dele vem o Black Ops 3 pra mim, tá bom? E... Em design de mapa, ele pra mim por enquanto tem sido o melhor código, tá? É... opa, passou um carinha ali em cima que eu vi Eu tô meio que encurralado, eu tô vendo Que estamos aí com 203 de pinga, um servidor gringo Tem um carinha ali no minimapa, olha, na casinha atrás aqui, ali em cima, olha E ele colocou uma Claymore aqui, vamos andar bem esperto pra poder matar ele com tranquilidade Vou andar agachado pra ele não escutar meus passos, porque eu não tenho Marathon Pro Pra ele não ouvir os meus passos Então vamos lá, vamos devagar Marathon Pro? Não, é Ninja Pro Vamos devagarzinho aqui pra ele não nos ouvir E eu também agora não vou poder subir aqui pra flanquear ele Porque senão ele vai escutar o meu carinha fazendo força pra subir Ele faz uma força pra subir, ele faz um gemido Enfim, eu quero mostrar pra vocês aqui um pouco da diferença entre ele Entre o Advanced Warfare, o Black Ops 3, que é um jogo muito mais rápido Aqui o carinha cansa, velho, em correr, tudo bem? Eu prefiro que o cara corra infinitamente, mas assim Milhões de vezes aí a movimentação desse personagem aqui Entendeu? Vamos hackear rapidão essa Claymore aqui Aí ó, pronto, agora ela é nossa Se o cara voltar aqui e ele não tiver com um hacker Ativado, boa Ele vai se ferrar, né? Ele vai morrer ali com a Claymore dele Mas enfim, tá vindo uma galerinha aqui na minha esquerda Vamos olhar ali na frente, vamos ver o que a gente consegue fazer Opa, passou Menos um Já temos aí um AV disponível, vai mais um ali na frente Vou carregar a nossa AK Pra mim essa daqui é a camuflagem gold mais linda que eu já vi, cara Muito foda Acho esse jogo, eu sou muito suspeito pra falar dele, cara Esse jogo pra mim ele é perfeito em vários aspectos Nossa, eu pensei que eu tivesse errado, mano Tem um maluquinho vindo aqui Que susto, maluco Beleza, ele matou o cara pra nós, então vamos rushando aqui, né? Aquela casinha ali na frente também é uma que costuma ficar uma galerinha ali Camper Eu estou num hardcore até que esse mapa aqui, os caras não estão camperando muito não Mas vou te falar uma coisa, viu? Tem uns mapas aqui que eu pelejei pra gravar pra vocês que eu não conseguia jogar Gringo campera demais, cara E eu estou bem enferrujado nesse jogo aqui, então é difícil Estou dando sorte da gente estar conseguindo jogar relativamente bem 7 kills, estamos aí com o nosso ataque helicóptero Vamos recarregar aqui, pior que a gente está sem nenhum AV Vamos pôr o nosso ataque helicóptero No meio do mapa é a melhor forma de você pegar inimigo Eu duvido que ele pegue alguém, eu aposto que os caras devem estar tudo com gosto Pro, por aí ou não Mas vamos ver o que a gente consegue fazer Menos um, tem um carinha lá em cima, ó Foi Outro aqui dentro Meu Deus, o tiro não pega, o outro lá em cima O tiro não pega Eu acho que o meu ping me trollou agora 220 todos, tem razão, né? O mal do servidor hardcore nesse jogo É que... Nossa, o cara é muito ruim de mira A gente tem que ficar com esse tempinho de respawn aí, ó Que a gente pode pegar até 15 segundos de respawn De espera, né? Pra poder respawnar Mas vocês podem ver, ó A narração é da hora O som das armas são da hora O som dos passos são da hora O design dos mapas são legais Tudo você tem um cantinho que você pode ser visto ou ver o inimigo, entendeu? Eu acho muito bom isso, cara E são mapas bonitos, ó Mapa noturno, mapa... Tem mapa de neve Tem... é muito épico Sem contar que... Ai, de onde tá vindo isso? Eu não consegui ver direito Mas enfim, na hora que eu vi o cara eu já morri É... É algo que... É pra fluir o gameplay, tá ligado? Se você saber jogar direitinho Rushar Ou saber atacar Não ficar só camperando Igual os gringos fazem aí Olha só Você consegue jogar De boa Vamos passar aqui Ah, mano Não é possível Vamos... Ó Tudo tem a sua vista Lá em cima Tudo muito numa boa Tem cara que passa lá na frente Não tem ninguém Ai, que susto, caralho Filho de uma puta, cara Que filho da mãe Além de camperar, ainda dá TK, velho Isso aqui é gringo Habilidade gringa Bom Nosso tempo Os caras estão com um ataque helicóptero Poderasticamente Deu Eu já matei um aqui Tem um carinha ali na frente Ó Os caras não vê, mano Eles são tão focados em camperar Que às vezes a visão deles É limitada Tá ligado? Beleza Vamos seguir aqui em frente É um lugarzinho Que a gente pode dar de frente Com qualquer um Tô vendo ali no minimap Que tem uma galerinha muito louca Ó O cara tá ali em cima ainda Ah, morreu Morreu Certeza que ele morreu Ele morreu mesmo? Morreu Só que a Claymore dele ainda tá aqui Beleza O Claymore do cara ainda tá aqui, velho Será que ele morreu? Ele deve ter me escutado Porque aqui dá pra gente ouvir os passos do cara Sem precisar de perk Vamos andar agachadinho aqui Tá de boa A Claymore do cara sumiu Vamos distanciar aqui Olha só Vamos ver o que a gente consegue fazer ali Ah, rapaz É, tava te escutando aí A movimentação dele com a arma, galera Eu acho isso muito bacana É uma movimentação mais realista Não é aquela arma de isopor Entendeu? Que você sai sacudindo nela Pra tudo quanto é banda Encaro aqui, mano Acho que era só o amigo nosso aqui mesmo Então Eu espero que vocês tenham entendido aí o propósito Façam a comparação do Black Ops 1 aí Do que vocês vê no Black Ops 1 E o Black Ops 3 aí Diferença Até mesmo com o Black Ops 2, galera O MW 3 Entendeu? É uma jogabilidade muito mais leve Uma coisa muito mais esquisita O carinha peguei no pulo Então é... É algo que eu gosto de ver, tá ligado? O Black Ops 1 é um jogo que eu gosto de ver De ouvir, de jogar É um jogo que não enjoa É muito gostoso jogar ele E ele tem peso na arma aí, ó Que eu tô falando É uma AK E tem peso na arma Agora você vai ver o cara do Black Ops 3 Jogar com a AKN, por exemplo Cara, sacode ela pra tudo Quanto é lugar? Uma Sniper Sacode ela Uma LMG, cara E a partida chegou a ser o fim Musiquinha clássica aí no final da partida Coisa mais linda, véi Mas enfim, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham entendido aí É uma gameplay aí diferenciada do Black Ops 1 Mas eu vou ficando por aqui Deixa o seu joinha caso você tenha gostado Deixa o seu comentário Se inscreva se você ainda não for inscrito Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!